Skate deveria ser sinônimo de superação. Calma que você vai me entender, meu irmão. Tudo que um skatista quer é um obstáculo pra enfrentar. E ele não vai parar até conseguir conquistar. Maior que a mega rampa, que o Ralf, ou qualquer desafio, é insistir por anos e anos a fio. É um esporte que o brasileiro abraçou pra valer. E que também conta com o apoio do bebê. O banco que entende os obstáculos de todo brasileiro. Que tá sempre ao lado do esporte e da cultura. Seja na quadra, na areia, no mar, na água, nas pistas e até mesmo nas ruas. O skate não tem idade, nem gênero. Agora, junto com o bebê, vamos continuar a crescer e inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Que venham os próximos obstáculos. Banco do Brasil. Pra tudo o que você imaginar. Governo Federal. União e Reconstrução.